Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu falo sobre a realidade virtual no Xbox One, possível novo jogo da Nintendo para dispositivos móveis, o ressurgimento da Sega, e será que Call of Duty World War 2 sai para o Nintendo Switch? Se liga que está começando mais um Gamer Point, então já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? E eu sei que muita gente por aí deve estar se perguntando se a Microsoft vai trazer algo relacionado à realidade virtual para sua apresentação na E3. Bom, não exatamente. O que eles vão mostrar são jogos que usam a realidade mista. Diferente da realidade virtual, a realidade mista usa um ambiente real com objetos virtuais. Inclusive esse trailer mostra os controles da empresa para as propostas de realidade virtual e mista. É, a conferência da Microsoft na E3 parece que promete muitas novidades, né não? Mas ó, quem está esperando uma remasterização de Halo 3 pelo aniversário do game pode esquecer. Esse rumor já foi negado por um responsável pelo jogo. E mesmo com muito sucesso, a gente não vê tantos jogos AAA, daqueles mais conhecidos, sendo anunciados para o Nintendo Switch, né não? Bom, agora essa situação pode mudar com o novo Call of Duty. World War 2 é com certeza um dos jogos mais aguardados do ano, mas a versão do Nintendo Switch nunca sequer foi mencionada. Mas agora um estúdio canadense postou essa foto com membros do exército local e um dos funcionários com uma camisa de COD. Na legenda, eles dizem que receberam os soldados para falarem do seu trabalho, junto com a sigla de COD de Call of Duty. Vale citar que esse estúdio foi responsável por várias conversões de jogos para consoles da Nintendo nos últimos anos e trabalhou inúmeras vezes para a Activision também. Será que a gente vai ver COD World War 2 como uma versão para o Nintendo Switch? E depois do sucesso que a Nintendo tem tido com vários jogos para dispositivos móveis, a próxima franquia que pode estar a caminho da gente para jogar na palma da mão é The Legend of Zelda. A informação não é oficial da Nintendo, mas sim de uma fonte confiável de um importante jornal americano. Depois do sucesso que foi Super Mario Run, a Nintendo já está trabalhando em uma versão mobile de Animal Crossing, que está atrasada inclusive, já era para ter sido lançada. Agora, a informação é que depois desse, vem uma adaptação da franquia The Legend of Zelda para dispositivos móveis também. Faria sentido, né? Ainda mais depois do mega sucesso que está fazendo The Legend of Zelda Breath of the Wild para console. De qualquer maneira, vamos aguardar por uma posição oficial da Nintendo. E na enquete de hoje eu quero saber, você joga mais em consoles e PC ou em dispositivos móveis? Para votar você encontra o link aqui na parte de cima do vídeo. E a SEGA fez recentemente uma apresentação para investidores, no qual ela traçou planos até 2020. E olha, pode vir coisa boa por aí, viu? A empresa disse que pretende resgatar franquias antigas que fizeram sucesso, mas que não ganharam continuações. Eles não citaram nenhuma específica, mas eu coloquei aí logo de cara Golden Axe para ilustrar a notícia, porque eu acho que é uma ótima pedida. O que mais? Streets of Rage? Altered Beast? Nossa, são muitos! Deixa aí nos comentários quais franquias da SEGA vocês mais gostariam de ver renascerem. E na enquete do último Gamer Point, eu perguntei se queriam que Assassin's Creed passasse a ser exclusivo do Xbox One. E a maioria não gostou da ideia. Foram 67% dos votos contra e 33% a favor. Obrigado aí a todos que participaram. E esse foi o Gamer Point de hoje. O que você achou das notícias? Deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal e claro, marca o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! E aí